Música Bom pessoal, amanhecemos aqui com essa fila gigantesca Ontem, quando a gente chegou, o policial falou que já estava a mais de 15 quilômetros de fila Continua tudo paradinho no mesmo lugar E a gente decidiu voltar até a cidade de Atico Que fica a 82 quilômetros daqui Porque a gente precisa reforçar água, água da casa, água de bebê, comida Combustível, tentar pegar mais dinheiro E então a gente vai voltar Tem uma outra cidade, a 30 e poucos quilômetros daqui É saindo da rodovia, mas é uma cidadezinha bem pequena Uma cidadezinha bem pequena E aí a gente tem medo de às vezes entrar pra ela E chegar lá e não ter Não ter posse de combustível Caixa eletrônica pra gente sacar o dinheiro Então a gente vai voltar pra Atico E a fila aumentou mesmo, hein? É... Hoje é o quarto dia já A estrada fechada E olha, a gente Fica imaginando como é que esses caminhoneiros estão se virando Porque aqui não tem onde tomar banho Não tem banheiro e não tem uma moita Pra ir atrás da moita, gente É desertão Tem algumas pedras só, mas são baixas Aqui não é... A montanha tá lá bem longe Aqui da pista Então, pros caminhoneiros Esses acabam sempre pagando o papo Pagando a conta sem ter nada a ver com o rolo E os caminhoneiros daqui Lembrando, gente Que a maioria deles não tem cozinha no caminhão Aqui é sem cozinha E aí ficam dependendo de alguém passar Ficam... É, a água não deu muita moia É... É... Ontem a gente deu um galão de 6 litros de água pro pessoal Mas tá mostrando ali que já acabou Então, a gente fica imaginando É... Quem tá aqui, por exemplo Depende de alguém vir É... Oferecer uma comida aqui É... Vendendo a comida Mas se não tiver o dinheiro Como é que faz? Pra comprar É... Tem uma paradinha aqui Só pra mim espiar ali o barranco Que tá cheio de concha O mar tá lá longe, gente Lá embaixo Mas... Aqui antigamente foi fundo de mar Então... Vamos ali ver o barranco Que tá com erosão Do vento e da chuva E tem conchas encruadas Vamos ver se são conchas mesmo É o meu olho que tá me enganando Olha, gente No chão é tudo resíduo de conchas, ó Só pedaceira É concha mesmo, gente Meu olho não me enganou, não, ó Olha só Ó Só que são tudo resíduos Imagina quantos milhares de anos Tem isso aqui Essa formação É um paredão todinho, gente, ó E vai ocorrendo a erosão A parte mais mole vai descendo E a mais dura vai ficando Gente, mais uma paradinha aqui na beira Da estrada Na costa do Oceano Pacífico Pra registrar Essa pescaria aqui E aqui são aves maiores, ó Pelicanos Tem uma mistura de aves ali Mas é um fervo, gente Nossa, mãe Fervo ali na esquerda Mais os miudinhos, né Gente, olha Toda essa mancha escura ali no mar São aves E embaixo das aves os peixes Elas se juntam em cima dos cardumes E viram uma folia só, gente Olha Quantidade de aves, gente É um fervo Tem aves grandes Aves pequenas Segundo Os catadores de algas Aqui são As anchovas Ou anchovitas Onde tem aves pequenas Anchovitas E Onde estão as maiores São Peixes maiores Olha Parece um formigueiro, gente Um fervo Olha A Marilda pegou umas imagens ali, ó Da porta do Jabuti, ó Olha a escuridão Que tá ali na água Tudo peixe e pássaros Milhares Gente, é Olha É assim Assustador A gente quase não acredita Que tá vendo tudo isso De verdade Parece mentira Olha só Que isso Rapaz do céu É muito pássaros Isso Mais escuro São as pelicanas E os menorzinhos Tão peliscando Pra toda banda, ó Desce igual um torpedo Pegar os peixes Olha só Olha a onda de peixe E com a onda de picada, ó Só pássaros Descendo com o picão Neles Meu Deus Parece mentira Parece mentira Olha Estão ceglomerando ali, né É demais de peixe, né Muito É escuro A água Sim Amor Olha os passarinhos Piscando Bora Deixa eu descer Que eu vou ali na beirinha Sim Minha marilda Não resistiu não Vai ali na beirinha Eu vou dar um zoom Daqui, ó Que é pra pegar o firbo Lá embaixo Menina Olha só É passarinho Descendo igual torpedo É muito peixe Muitas aves, ó Só vê chuva De passarinho Pegando peixe Tem que pula Peixinho que se cuide Que tem muito bico Aí, menina Dando bobeira Olha a quantidade De passarinho que desce Impressionante Que é assustador Assim Parece uma Ficção Científica Não é Coisa real Mas na verdade, ó Pura verdade, ó Nós tínhamos visto Uma pescaria Dessa de pássaros Assim lá no Chile Cara Aqui no Peru Também É um bicho Pega, menina É muitas aves Comendo Em cima do cardume Caramba E a água Tá fervendo De peixe E os passarinhos Por cima Só Enchendo papo Toma Bicada E nós já estamos Chegando de volta A Tico E aqui Colocaram um monte De pedra Na pista Eita Pedra grande Alguém já Desobstruiu Um pouco Aqui Eles fizeram Um tranca Aqui A folia A folia Mesmo Passando Aqui no meio Das pedras Que nós precisamos Chegar na cidade E lá pra frente Tem mais pedras No meio Nós queremos Chegar na cidade Pra poder conseguir Água Comida Dinheiro Crédito Por celular Sinal De internet Bom E estamos Dispostos A permanecer Paradinhos Bem quietinhos Por aqui Até Até as coisas Se acalmarem Que não compensa Ficar rodando Olha Sorte que a gente Está conseguindo Chegar na cidade Porque o nosso medo Era De não conseguir Chegar Pelo menos Até aqui Que é uma cidade Um pouco maior Tem vilarejos No caminho Mas não tem posto De combustível Não tem banco Olha Aqui andaram Queimando Pneu Queima O asfalto Vira Aquela folia E aí Brotaiada Já paramos Aqui no posto Bem na entrada Da cidade Saída Pra Nascar Bem na beira Da horda No finalzinho Da cidade Bem na beira Da ponte Tem um posto Aqui Já abastecemos De diesel Está até na boca Já Bem mais tranquilo Agora E aqui Já nos cederam Água Também Tem Torneira De água Aqui Um cano Grosso E uma Torneirinha Mais fina Já estamos Pegando água Para o jabote Vamos encher Nossa caixa Depois nós vamos Subir ali Mais no centro Que a gente já conhece Aqui Nós vamos no mercado Fazer uma compra Que é para Aguentar Pelo menos Mais uns Dez dias Tranquilo Isolado Aqui na beira De mar Algum lugar Ou aqui na cidade Vamos resolver Ainda Não vamos ficar parado Então nós vamos Comprar água mineral Para a gente beber E fazer uma compra Canto para o celular Deixar tudo Organizadinho Para que a gente Possa ficar bem tranquilo Então assim Aqui está tendo Um problema Político Aqui no país Como vocês viram Na notícia De uns dias atrás Claro que este vídeo Vai sair com atraso Com delay Então Nós estamos aqui Em Atico E o pau está Caindo na folha Aqui no Peru A coisa está ficando Mais complicado E nós estamos Nos organizando Que provavelmente Também não vamos Deixar sair do país Porque os aeroportos Também estão Tudo interditados Em Cusco Guarequipa E outras cidades Que a gente já viu A notícia Está tudo interditado Então paciência Aqui pelo menos Nós estamos Num lugar civilizado Que tem Essa parte de comida E água Então tranquilo O diesel está Sossegado No pior das hipóteses Temos diesel Para a chegada Na fronteira É nóis É botuzano Aqui no Peru Brotaiada E aqui gente O caixa Fica assim Na beira da rua O Dálcio está ali Foi reforçar O nosso dinheiro Porque não é Todo lugar Que pegam O cartão A gente conseguiu Abastecer no cartão Já ajudou bastante Aqui a praça Do outro lado Lá tem Prefeitura Igreja É bem bonita a praça Mas é bem ruim De espaço Para parar Aqui na praça Então a gente Só vai fazer o saque E vai voltar Lá para próximo Da rodovia Brotaiada Ocorre aqui na cidade Está bem tranquilo Tudo parado Praticamente Já fomos no banco Sacamos um dinheirinho 500 soles Que é o limite De hoje Outro dia conseguiu Sacar 700 Hoje foi 500 Mas está tudo bem Já compramos um gás Nós estamos com um bujão De gás aqui De 2019 Enchemos no Chuaia Uma vez E sempre carregando No jabuti vazio Hoje Consegui encher o bujão 50 pilas 50 soles Agora temos um gás também Temos um bujão Então já foi Água da casa Combustível para o jabuti Gás E o dinheiro Agora falta Crédito para o celular E comida Água para tomar E comida É isso aí Vamos atrás agora E agora Vem as funções Descarregar drone Descarregar câmera Dá o taco calor Hoje Tem quase duas horas Filtricando aqui Só descarregando Câmera Drone Conferindo imagem Só conferindo E mais A gente já conseguiu Comida Conseguiu água Crédito Crédito para celular Para comprar O pacote de internet Dinheiro Água para casa Para casa Só que a água Aqui gente É só de caixa É 20 litros Não tem galão De 20 litros É na caixa Descartável 26 soles 26 soles Isso dá Quase 40 reais É um punhado de dinheiro Mas nós temos água Temos água Bom dia Povo feliz Já vou dizer Os que acompanham O canal Jabuti Motorhome Pelo mundo todo Um bom dia A todos vocês Porque nós Hoje estamos em casa Tem um caminhão Parado aqui na frente Dando um reflexo Branco Fechei uma cortina Mas estamos Com a janela aberta Para entrar um ventinho Mais fresquinho Aqui dentro Porque o calor Aqui não está Muito Mas está um pouco Abafado E quando entra Aquele ventinho Assim da beira Do mar Aqui Aí fica bem Mais gostoso O clima Aqui dentro Do motorhome Enquanto a gente Está parado Vou mostrar Para vocês Ali fora Ó O vídeo Está na forma Estamos fazendo Um vídeo Novos aqui Para publicar No canal E também Gente ó Que coisa mais chique Ó Tive uma ousadia De abrir um Malbec Argentino Aqui ó Que foi comprado Lá Na Argentina Quando saímos Do Uruguai Indo para Uruguai Em direção Ao Brasil Lembra É Agora é hora Da gente Abater os bichinhos Então Brotar A assessoria Está deitado Dormindo Um soninho Ali ó Mas eu vou Filmar sozinho Aqui Para mostrar Para vocês Aqui ó Vinho Vinho bom É vinho bom Tome vinho bom A vida é curta Para tomar vinho ruim Como diz Meu irmão O Deonil Lá de Nobres A vida é curta Então aproveita Gente é um vinho Muito bom Ó Recomendo Se você for tomar Muito gostoso Mesmo Rapaz Vale a pena Tomamos Um gola E golinha Aqui meu Mar Que coisa Mais maravilhosa Ó Nós continuamos Aqui na cidade De Atico Esse caminhão branco Que eu falei Que está dando Um reflexo Danado Nós Estamos parados Aqui na beira Da rodovia Da Panamericana Sur Estamos Paradinho Junto Com todo O transo Porque as cidades Para frente E para trás De onde nós Estamos aqui Em direção Ao Chile Ou em direção A Lima Está tudo Interditado Então nós Estamos paradinho Aproveitando Enquanto não faz nada Vamos fazer vídeo Né Para passar a hora Marilda já deu Bastante O livro dela No celular E agora Ela foi deitar Um soninho E descansar Eu estou tomando Um vinho E fazendo vídeo Aproveitar Enquanto não faz nada Enquanto descansa Carrega a pedra Né Eu já botei Véi guerreiro Agora Tendo um descanso Os pneus Estão ficando Bem friozinho Né Porque não está rodando Colomizando o diesel E vamos aguardar O desenrolado Desse fervo Aqui no Peru Que se Conforme for Nós vamos esperar Mais uns dias Aqui para poder Decidir Que vamos fazer Que vamos fazer Como eu estava falando O motoqueiro Passou correndo Um barulhão Ali Nós vamos aguardar Aqui mais uns dias Para ver o que vai acontecer Aqui na Desse problema No Peru Essa paralisação Desse problema Político Que está tendo Aqui no país E depois Acompanha o paradão Do país Isso aí É nóis Vídeo na forma Barriga cheia Acabamos de jantar Nem filmamos Comemos até carne assada Hoje A gente comprou aqui Ontem nós compramos Uma janta aqui Da vizinha E encheu o buchão Um resto de antes de ontem E o que foi comprado Aqui na frente Que deu um manjo Olha como que funciona Aqui ó Tem um restaurantezinho Móvel ali ó Que eles montam Em desmonto E o povo vem Senta para comer Enche o bucho E está tudo certo E é nóis Também com o buchinho Cheio E funciona As coisas por aqui Funciona bem Está tudo certo Chimarrão sendo tomado Com erva de ontem E a brota lá Da venezuelano Não é? Venezuela Venezuela Esos nomes Mi nome é Valentina Winnie 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 De Nirgua Estado Yaracuy De Varina Nirgua Estado Yaracuy Venezuela Si De Varina Estado Varina E bebe? Diga hola Hola Saluda sim De Varina De Varina De Chile Nacida en Chile Pero com padre venezolano Si Já nacida en Chile? Si Sim Há tempo então Para ir? Sim Do ano e meio Agora estou voltando para a Venezuela Bacana Sim que Venezuela está melhorando As condições lá estão ficando melhor Já vimos vários venezuelanos voltando para a Venezuela Esse aqui são mais um exemplo de que estão voltando também Bacana Gente mais um dia paradinho no mesmo lugar Nós no conforto da casa né? Porque tem muitas pessoas chegando viajante Que estão tentando passar para o outro lado da Bolívia para o Peru para o Chile para algum lugar Não vai E os que estão chegando Estão chegando em carros pequenos fretados É Porque não passam ônibus, caminhão, nada grande Isso Então só se deslocando Mudando de lugar só Mudando de lugar só Para procurar conforto, comida, água, hotel né? E o que aconteceu agora que você foi ver? É É Você piorou um pouquinho gente Espera um pouquinho Gente É Eu fui vestir a camisa porque ela parecia pelado Porque eu estou muito bonito Aff Ai delícia Ui A gente tem que brincar porque a coisa é muito séria gente Mas ele é bonito mesmo Não sei não Não sei não Cara vermelha Cabelo cortado torto Mas tudo bem Gente é o seguinte Nós tentamos WhatsApp Tentamos internet aqui Hoje Por enquanto Não sei se é verdadeiro O que eu estou pensando Nós estamos pensando Mas O sinal de internet Acabou? Tem torre Sinal de torre Não O meu caiu a torre O meu voltou O meu não Não tem nada Então Não tem nem sinal de torre de internet Nem de telefonia E outro detalhe Eu fui ligar a rádio de novo Que eu estava ouvindo ontem As duas rádios que eu estava pegando ontem aqui Estão fora do ar Então Algo estranho está acontecendo E parece que a presidenta Que está assumindo o presidente Soltou um decreto de emergência Que aí o exército Pode vir para a rua para ajudar a polícia Porque a polícia Com o número de elementos que ela tem no corpo dela Ela não está dando conta De tantos manifestos Então a coisa está quente E nós estamos de boa aqui Agora vamos encher o buchão Café da manhã Já são 10 horas e 20 minutos Vamos comer Encher o bucho Encher o marrom E eu fui para o bucho Era antes de ontem Estamos economizando para caramba Estamos economizando tudo que pode Vai saber Agora bem abastecidos com água da casa Água para tomar Comida Comida Tem ainda saldo de internet Se voltar ao sinal Que o Dalcio ontem Passou o dia inteirinho Até altas horas da noite Editando vídeo Aproveitando o tempo E a preocupação é a fossa Porque daí Agora não está conseguindo nem deslocar Para lugar nenhum Então A água da pia Eu tenho uma bacia Embaixo da torneira Eu lavo a louça E jogo para fora Para economizar a fossa É isso aí Então eu banho meio litro de água Eu banho bem rapidão Bem econômico Tudo bem econômico E estamos com o tanque de óleo diesel cheinho O senhor quer liberar isso aqui Para a gente ir para o Chile O combustível consegue atravessar E para ir para a Bolívia Dá para ir bem longe menino Quase atravessa Se brincar atravessa Então estamos aí Na fila paradinho Tudo paradinho Continuou Tudo parado E chegando Mais pessoas Muito mais pessoas Estão chegando Chegando mais um grupo aqui Eles conseguem um transporte Para chegar até aqui na cidade Para tentar um recurso E largam os ônibus Largam o meio de transporte Que estavam vindo E pegam um carro menor E chegam até aqui Outro detalhe Como está chegando Bastante pessoas aqui na cidade A cidade é pequena Então isso aí Aumenta o consumo de comida Consumo de água Consumo de tudo Vai chegar um ponto Que vai começar a faltar Até para os moradores E aí Aí o bicho pega Verdura Já quase não se encontra Verdura verde Encontra assim Cebola Alho Coisas menos perecíveis Mas verdura Frutas Já não encontramos Nem banana Nem mamão Essas frutas Assim Já não Não tem mais Porque não está chegando Sim E não produz aqui na região Aqui é deserto Então vem tudo de fora E como as telas Estão tudo trancadas Vai começar a dar problema Ó Hum Mas ainda está na cara da riqueza Um pouquinho ó Nós estamos Mas Muitas pessoas Igual o pessoal da Venezuela Que passaram por aqui Eles Têm dinheiro Mas não estão conseguindo sacar o dinheiro Para se manter E o dinheiro que tinha no bolso Está pagando hotel Então complicou Bem complicado o negócio Agora são meio dia e meio O pessoal está recolhendo Já o Hora do lanche Gente lá na frente Ó Lotado de pessoas Chegando Nos carros pequenos Que vem fretado Trazendo A galera Cada pouco Chega mais pessoas Por aqui E E ali Vucu Vucu Estão querendo levar Já em direção a Chala Esse também está Chamando o cliente Pelo jeito Porque vão embarcando Nas caminhonetes pequenas Estão levando Para a cidade Para a frente Ou Pinto Em direção aqui Para trás Então o negócio está esquisito E a internet nossa Agora está sem sinal De torre Desligada A torre De internet E também As duas rádios Continuam fora do ar Aqui Então nós estamos isolados De comunicação Tá Só para registrar Isso aqui E nós estamos Aproveitando Para fazer vídeos Enquanto Não faz nada Paradinho aqui Em Atico Do Peru Gente Como está aumentando Muitas pessoas Vindo e voltando Aqui A procura De sair Alguma coisa assim Ali tem um carro De também De estar lotando De pessoas Para ir Seguir viagem Para alguma direção Para tentar sair Aqui do Vucu Vucu Do Paradeiro E também Tem muitas pessoas Que estão chegando Sem condições financeiras Sem comida Sem água E começa a vir Pedir um socorro Para a gente E a gente Não nega Claro Dentro do possível Vamos ajudar Porque está todo mundo No mesmo barco Barco furado aqui Tudo parado Continua tudo parado E o desertão Bem bonito Está ali na frente E as pessoas Vão chegando Cansados Vão Se acomodando Como pode Não é fácil não Nós estamos bem Nós estamos em casa Vídeos continuam sendo Fechado Editado Nós em casa Paradinhos Fechado Por causa do reflexo E notamos Que está chegando Muitas pessoas Da Venezuela Colômbia Vindo do direção Do Chile Indo para Tentando chegar Seus países Alguns chegam Com pouco recurso Outros sem nada Algum criança Casais Com criança pequena Sem dinheiro Rapaz É triste A gente vai ajudando Aqui como pode Um pouquinho de dinheiro Para uma comida Uma água Porque também Não podemos socorrer todo mundo Como eu sempre digo Quando você tenta salvar todos Você afunda junto Então Tem que ter um pouquinho De consciência Que nós também estamos Na situação Quase parecida Com eles A diferença Que nós estamos em casa Temos condições Financeiras Nós pegamos dinheiro No banco Então nós temos dinheiro Ainda aqui Para tentar comprar Alguma coisa Porque eu estou notando Que está começando Já a população Correndo Para lá e para cá Comprando Potijão de gás Carrafada de água E As comidas Então está com todo mundo Já ficando esperto Que está chegando Muitas pessoas aqui E o consumo Automaticamente Aumenta de tudo E como Não está vindo Comida de fora Recursos de fora Alimentos e tudo mais Então a preocupação Começa a pegar Mas Vamos tentar Nos manter calmo E Se puder ajudar Vamos ajudar Aquele que precisa É melhor Ajudar Do que ser ajudado Então Vamos continuar Tranquilo Vamos editar vídeo Brotaiada É nóis Jabotizando No Peru Em Atico Bem tranquilo aqui Por enquanto Gente agora Deu um piseiro ali Chegou um ônibus Aqui Que veio de nossas costas Aqui ó Veio da direção De Chile E o pessoal Já agilizou E começou Para carregar as malas Parece que Esse É o ônibus Desse pessoal Aí ó Foi liberado lá atrás E ele veio buscar o povo Pelo jeito E vão seguir guiar Como é que tem o marco Gente olha Nós paradinho aí E aí vai encontrar um brasileiro seguidor do canal bem aqui É Estou trancado também É Vou ter o prazer de assistir isso no YouTube Isso aí Lá de Curitiba né Sim não Eu sou de Porto Alegre Cidade de Viamão Ah Sim E vai trabalhar em Curitiba Ah Que joia E o seu nome Narciso Narciso E eu O mesmo aquele do suco Uma outra companheira Foi lá porque Foi lá porque tá Com medo do que a serra né E hoje é cá Vai se encerrar tudo Ah Cedo é O bom só vai comprar cedo lá Ah é Vai fechar tudo Olha o limãozinho pra fazer caipirinha Só que não Eita Caiu uma semente pra lá Só que não vai ser suco Vídeo tá na forma Mais um vídeo E começou Correria de carro pequeno Pra lá e pra cá aqui Vamos dar uma olhazinha ó Nós continuamos aqui em Apico E aqui começou o filme ó Olha só Dá a impressão que liberou Ali pra trás Ali pra trás Em direção a Camaná Porque chegou Um monte de veículo agora aqui E estão passando com pressa menina Ia tá agitada a coisa ó Dá a impressão que tá liberando as pistas Sétimo dia fechado Ó Tá chegando a brotaiada Mas ainda não vimos nenhum caminhão Passando por aqui Porque eles são um pouco mais lentos né Então chegou primeiro os carros pequenos Uma van passou por aqui Uma bala menina Tudo com pressa E nós estamos aqui agora vendo o Vucu Vucu Chiquitoso ó E o pessoal tá começando a montar o restaurante de novo aqui ó Os caminhoneiros Os caminhoneiros são na paciência ali menino Sétimo dia parado E aqui os carros pequenos chegando ó Estão começando a movimentar Pelo menos na direção de Camaná Direção Camaná pra cá E aí começou a chegar os primeiros carros pequenos Estão embalados Um atrás do outro Os caminhoneiros são na paciência gente E nós também Nós estamos fazendo o vídeo e o Mario tá lendo o livro E vamos dali Olha devagarinho vai chegando um Chegando mais um Chegando mais outro Porque esse aqui tava quase um cemitério Só circulava pessoas aqui da cidade mesmo Agora tá circulando mais veículos Toma Começou a buzinar se já Tá nervoso Opa Olá Agora tem uma presença ali de um helicóptero Que tá circulando por aqui E começou já Passar os carros pequenos Como eu mostrei antes Então o negócio tá pegando E o governo pediu pra que eles não atirem Do helicóptero pra baixo manifestante Porque tava Parece que o Bomba de gás lacrimogênica Uma coisa assim E machucou algumas pessoas E aí Tenta pegando E o helicóptero do exército continua Passando por aqui Dá a impressão que tá monitorando na rodovia E aqui passaram Três ônibus grandes agora Acabaram de passar Então O negócio tá liberando E o movimento de carro aumentou Pra essas bandas O movimento continua ainda um pouco agitado Meio apreensivo Meio tenso Tem pessoas desembarcando aqui da caminhonete Se vier de algum outro canto E continua o vucu vucu Pelo menos agitou a cidade menina Brotaiada Ó o vucu vucu Corre corre Gente de carro grande Ônibus movimentando Por quê? Na parte Ó na parte de trás Nossa liberou Tá chegando um monte de caminhão agora aqui Hoje é o oitavo dia de paralisação aqui no Peru Tudo bagunçado Trânsito parado O caminhão manobrando ali Tentando uma vaguinha Porque os caras devem chegar com Com fome Sei lá Cansado né Muito tempo parado E agora tá chegando os Brutão aqui ó Isso é uma léguinha de pouco Porque Tá liberado ali pra trás Ó o pneuzão do Brutão ó Parece que ele é pneu do avião No Brasil Ainda não tem esse bichinho ainda não Que eu não vi lá não ó Olha só Aí começa o vucu vucu E a alegria do povo vai criando adrenalina Olha o van de passageiro já saindo também Aí começa a animar E nós vamos dar um tempo aqui Pra dar uma acalmada no trânsito Porque deve ter muito Mas muito veículo circulando E nessas horas Estou atrasado demais né Então A gente vai segurar um pouquinho por aqui Dar uma acalmada no trânsito E agora o vucu vucu pegou Isso anima a gente Ontem passou o helicóptero do exército por aqui Que a ordem é abrir todas as ruas Da Força Nacional Então Parece que surteu efeito E pro lado de Lima Pra O norte daqui do Peru Eu vi na reportagem aqui que Lá já estava circulando O ônibus em direção a Quito No Equador A Cruz do Sul Que já estava circulando naquela direção E tem empresa de ônibus O bicho está aguardando para acalmar a coisa Porque fica muito tenso E o bicho está pegando E eu já botei velho guerreiro Está aqui Só editando vídeo ó É nóis Prontaiada E antes estava tendo trânsito De caminhonete Levando pessoas Levando dez, doze O que cabia na carroceria Com mala cobrando trinta bolivianas Para chegar na cidade de Inxala Ficava para frente Aí depois vinte reais Cinco, vinte reais Dependia muito E eu enfiando o povo para dentro Aí o povo ia até na próxima barreira Atravessava a pé Pegava outra caminhonete E seguia para frente E aí Vamos de lá Está ficando bom o negócio Gostando de normalizar Mas nós ó Nós como bom brasileiro Que a segunda vez que entramos no Peru E está dando problema Eu e Mariusa sentamos de manhã Hoje é o oitavo dia Que está parado tudo por aqui Ó O frio está grande Oitavo dia que está tudo parado Então nós resolvemos que nós vamos voltar Em direção ao Chile Porque ali perto da fronteira Já está uma parte de gente vazada aqui Porque não estava brincadeira não Já morreram dezoito pessoas No confronto policial com os manifestantes A coisa aqui nesta cidade Está bem tranquila Mas tem cidade que está Brabo o negócio Então a gente vai evitar problema A gente vai voltar Retornar a nossa viagem Em direção ao Chile Quando der uma acalmada no trânsito Que agora está chegando os caminhãozão Ó Os frutão estão chegando Os bichão bonitos Olha só que máquina menina E aí chegando os brutão Então Está desenrolando a coisa E nós vamos Nós vamos seguir a viagem em direção ao Chile Que está por nossas costas Nós viemos de lá Do lado do Le Caminá Então para lá nós vamos voltar Só dá um tempo Para dar uma acalmada no trânsito E é isso aí Quando O negócio começa a complicar muito Assim é a mão divina Segurando a gente Então nós vamos voltar O bichão O bichão chega cheirando Faixa de freio menino Dessas serras ali Friando doído hein Então é isso aí gente É nós jabotizando aqui em Atico no Peru Sai de novo hein E aí Está tudo Hum gotoso Tudo liberado Pelo jeito Pelo jeito está Um pouco grande É né Então já falei para o Brotaiado aqui Tem vídeo na forma ali O Mário está vendo o livro dela Tudo fechadinho Por causa dos reflexos Caiu na internet De novo Caiu? Caiu Estava sem energia né É então está meio complicado também A internet entra e sai Sinal do telefone Rádio que parou desde aquele dia Não voltou mais Rádio para a gente ouvir música Saiu fora do ar Saiu fora do ar Saiu fora do ar É Isolado Então é isso Brotaiada O negócio está voltando ao normal aqui Aparentemente Nós vamos aproveitar depois que Como eu falei lá fora O som estava um pouco O barulho do motor de carro Vuvuvu Vuvuvu Quando deu uma acalmadinha Nós vamos pegar o caminho De ó Direção Chile Para trás Nós vamos não teimar E encarar o Peru De novo não É a primeira vinda Deste ano Em fevereiro para cá Deram ordem de prisão para a gente Como vocês que são seguidores Mais velhos do canal Viram Nós fomos É Queriam prender o Jabuti aqui E a gente Estava Quase lá E Conseguimos voltar para Bolívia E fomos embora para o Brasil Agora Novamente Nós estamos tentando cruzar o Peru Para chegar no Equador Colômbia E ser para Venezuela E a coisa não está muito boa não Então Vamos retornar Porque Quando acontecem essas coisas assim Não forçam Não teme Porque Tem uma mão em cima segurando Muita calma nessa hora Então Nós vamos voltar Direção ao Chile Direção Bolívia Beleza? Pronto aí Então ficamos por aqui Quando tiver mais uma novidade Eu volto filmar correndo ali Visto a camisa e vou lá fora Vou filmar porque aqui está calor O ventinho é bem fresquinho Mas quando para o vento Uhul Delícia É quente E é nóis Já vou atrasando Aqui no Peru Gente nós de novo no posto No posto de combustível Abastensei de água de novo Dálsia? De novo De novo E o que aconteceu com o nosso cartão Segunda vez Segunda vez que passamos o cartão Abastensei aqui no Peru Ele cobra dobrado No primeiro dia cobrou o mesmo valor E o banco estornou Agora na segunda vez Cobrou um centavinho diferente E o banco já não E no dia diferente né? Em dia diferente Um dia abastecemos E no outro dia cobrou de novo Então agora estamos Negociando com o banco Com o nosso Vamos ver o que está acontecendo Nós viemos aqui no posto Para comprar com o pessoal E eles falaram que a quinta é normal Então Deve ser um erro do sistema do banco Vamos aguardar que a gente vai devolver o nosso dinheiro É Porque é 700 Mais de 800 reais 800 reais Com o imposto O ICMS Não dá para perder não Não dá para perder Bonito Então Pronto pessoal Já estamos saindo aqui de Atico A gente conversou Daus conversou com os policiais E eles nos informaram Que no sentido sul Está tudo liberado já Depois de oito dias Hoje é oitavo dia Nove Nove Verdade Hoje é o nono dia E E a gente Depois de Pensar muito Analisar a situação Nós Decidimos O que Dalsian? Vou ver Vou ver Vou ver É A gente Não gosta muito de insistir Quando as coisas não dão muito certo E Já não deu certo outra vez A gente ficou Recebeu ordem de prisão Na entrada do Peru Não conseguiu seguir viagem Porque a fronteira Não tinha liberado Para turistas E agora A gente Entendeu Que também Talvez não valha a pena Talvez seja Para a gente voltar E De boa gente Olha Nós temos a liberdade De escolher o caminho Temos tempo Então Estamos retornando No sentido do Chile A gente espera Que possa passar Com tranquilidade Em todas as barreiras E Vamos Voltando No sentido do Chile Né Dalsian? Porque você não quer ir pela cordilheira? Não Mas vai ter que passar a cordilheira Em algum ponto É Ali a frente já é a praça de pedágio Bem na saída de Atico E a próxima cidade Que é Oconha Está a cerca de 73 km daqui No sentido sul No sentido do Chile Tchau